Meu povo, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal. Conhece, me chamo Cristiane. Se você é novo ou nova por aqui, já deixa o seu like, se inscreva no canal, comentem aí o que você achou do vídeo. E se você gosta desse tipo de vídeo, vamos lá pro vídeo. Eu vou lavar umas louças aqui, vou colocar vocês aqui, pra ficar olhando eu. Vou lavar roupa que eu tenho uma coisa. Eu vou falar pra vocês que você não vai acreditar. Gente, tava eu, acordei, deixa eu contar pra vocês aqui, o que aconteceu. Acordei, tomo meu banho, como é que eu costumo. E não sei se eu mostrei pra vocês esse dia, mas dentro do meu quarto, que é minha cama e guarda-roupa, que só meu esposo usa, que é só a roupa dele. E o outro quarto separado, eu tomo só uma penteadeira e tenho um guarda-roupa também. E adivinha, gente, o que eu achei lá? Estou sentindo um fedor estranho. Vamos falar logo. Estou sentindo um fedor. E aí, gente, é uma penteadeira. Adivinha, tudo que tem. Eu achei. Um rato, gente. Um rato morre debaixo e não guarda-roupa. Um rato mais bonito. Agora, a gente vai tirar algumas coisas ali, deixa mais fácil, né? O processo, porque eu vou esperar meus coxos chegarem. E como essa casa é velha, ela é de caída, tem que ser duas pessoas pra poder lavar lá, porque ela é assim, ó. Vê se vocês entendem o chão dela, que é quebrado pra dentro, então ela é assim. Então tem que ser duas pessoas, porque senão o pó salado, aí tem uma segunda pessoa pra poder enxugar. Por isso, gente, que eu não deixo ela até a minha casa. Enfim, vou ter que esperar ele chegar. Vou deixar as coisas meio que tiradas. E eu vou mostrar pra vocês quando sair o tamanho do rato, que é esse que é pequeno, cego e doido. Ai, que Deus me enxerga, eu tenho muito nojo de rato, gente. Vocês não tem noção. Eu tenho nojo e medo. Ai, Deus me perdoe. E essas laranjas aqui, ó. Olha aí. Eu vou fazer um suco pra nós aqui de laranja, porque a gente tá jantando. E aí. Eu vou saborear. Olha aí, nossa. Também bastante verduras, legumes.